Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, parece que a minha rubrica de análises psicanalíticas é um sucesso, não é? E vocês pediram-me para fazer uma análise psicanalítica ao André Ventura. Isto não são análises psicanalíticas. A Isabel Moreira, que foi a anterior análise psicanalítica, não é a minha paciente. Ou seja, isto são análises filosóficas, por isso é que eu ponho psicanalítica, entre aspas. Isto é uma análise filosófica especulativa de orientação psicanalítica, devido aos meus conhecimentos, como é evidente. Mas é uma mera descrição hermenêutica, não uma análise clínica, como é evidente. É uma interpretação de uma oportunidade X, Y, Z. Não é um diagnóstico, não é uma avaliação psicométrica, como é evidente, graças a Deus. O André Ventura é uma pessoa muito interessante. Portanto, eu comecei o meu canal de YouTube, como sabem, a analisar as presidenciais justamente por causa do André Ventura, porque ele suscitou-me curiosidade. E ele é um intelectual de primeira linha e, ao contrário da esquerda caviar, ele não nasceu rico. Como é um não nasceu rico e vem dos suburbios de Lisboa, da linha de Sintra, por isso não nasceu nas zonas ricas, também não nasceu pobre, atenção, ele é da classe média, normal, mas não nasceu nas zonas ricas, não é das femininas ricas, não é como o Francisco Colossano viver na rua Brancampo, ou como a jornada Amaral Dias, ou como a Isabel Moreira viver nas zonas nobres e com os papais ricos. Logo aí está uma substancial diferença entre o André Ventura e a esquerda caviar. Ou seja, não nasceu rico, sabe o que custa a vida, como se costuma dizer. Quem nasce rico, não sabe o que custa a vida, até muito tarde. Não tem que trabalhar, tem os estudos todos pagos, basicamente, se quiserem estudar, nunca lhes falta nada, porque têm sempre emprego, porque os papais arrangem os empregos nas empresas dos amigos, isto é aquilo e aquilo, por isso, obviamente, quem nasce rico é muito diferente de quem não nasce rico. O André Ventura, não nascendo rico, nascendo numa família normal de classe média, não nascendo nas zonas ricas, percebeu muito rapidamente, na sua infância e na sua adolescência, os problemas reais das pessoas normais. Essa foi, digamos, a primeira característica inerente à sua formação em termos de personalidade. Depois, o fato de ele ter ido para o seminário, não é? Se não fosse determinado tipo de episódio, especialmente com uma jovem senhora que ele se apaixonou, teríamos um sacerdote, teríamos um padre católico e não um político. Um percurso similar nesse aspecto ao Salazar, que também tinha esse registro sacerdotal e também passou pelo seminário, como é sabido. Aí acaba a analogia entre o André Ventura e o Salazar. Ambos são conservadores, como é evidente. Eu talvez faça um dia uma análise psicanalítica ao Salazar, que aí já é a coisa mais complexa. Mas o André Ventura tem o típico gênio de quem passa pelos seminários. As pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje foram sempre pessoas que tiveram seminários e depois saíram. Sempre foi. Aliás, os próprios filósofos mais geniais do século XX tiveram seminários e depois saíram. Ou seja, eram homens que teriam uma forte vocação teológica e sacerdotal, mas depois saíram e não se tornaram sacerdotes, efetivamente. Principalmente no registro católico. Principalmente seminários católicos, passando a redundância, é muito característico. O Heidegger é um bom exemplo. O Salazar é um bom exemplo. O André Ventura é um bom exemplo. O Paulo Renato, que foi uma das pessoas mais barilhantes que eu conheci até hoje, um intelectual português, ainda jovem da minha idade, que é doutorado em Psicologia e em Filosofia. Também esteve no seminário e saiu. Ou seja, vocês não conhecem esse, o Paulo Renato, mas eu conheci dois géneros na minha vida. O Júlio Gomes e o Paulo Renato. O Paulo Renato, brilhantíssimo. E o Júlio é o físico que está nos Estados Unidos há muitos anos, na NASA e no Pentágono. A mesma coisa. Foram os únicos dois géneros que eu conheci na minha vida inteira. Foi o Júlio e este rapaz, o Paulo Renato, que também esteve no seminário. Por isso, voltando à questão. O André Ventura é deste registro genial. Esteve no seminário. Não sei o que é que acontece no seminário. Acho que é aquela enorme... Aquele toque, como dizia o Levinas, aquela relação eu tuco com o conhecimento. Aquela filosofia do rosto, como dizia o Martin Buber também, em relação ao conhecimento. Eles ficam tão próximos, tão próximos do conhecimento, na sua essência pura, no seu espírito da finura, como dizia o Pascal. E também espírito de rigor, também como Pascal dizia. Tinha as duas expressões. Que dá-lhes o toque de gênio. Quando saem do seminário. Interessantemente. Isso é uma dinâmica muito interessante. Realmente o André Ventura é o típico gênio que sai do seminário. Depois, brilhantemente, como vocês sabem, licenciou-se em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com média 19 valores. Mais uma vez, a mostrar a sua genialidade. E aqui se vê o músculo intelectual a desabrochar. O talento de um rapaz que não nasce rico. Sabe o que custa a vida. Sabe o que os estudos é que lhe vão permitir a mobilidade social. Uma enorme idealização sobre o real e sobre a sociedade no seminário. querendo ser sacerdote e padre católico para ajudar as pessoas para mudar o mundo. Percebeu que aquele não era o caminho dele. Provavelmente por questões libidinais. Viu que não é fácil ser-se celibatário casto e cânido. Como é evidente. Não é para todos. Aliás, é para muito poucos. E, obviamente, que decidiu alterar a sua vocação de ajudar o outro a mudar o mundo. Típico da filosofia, da teologia e da política. E, obviamente, foi para direito para, de certa forma, desenvolver competências intelectuais para interferir diretamente na sociedade. E, provavelmente, na vida política já estaria ali esse embrião. Não acredito que quando ele tenha ido para direito, já não tivesse ambições políticas. Depois, obviamente, como é sabido, a afiliação com o PST e outras coisas afins. Mas o bichinho de transformar o mundo em algo muito mais idealístico, como é típico da teologia, da filosofia e, também, obviamente, da política, já lá estava. Ou seja, ele ficou conhecido como comentador, como sabem, nas televisões, de futebol, principalmente. Mas, onde, digamos, a polémica se instalou foi quando ele se candidatou à Câmara de Loures e, depois, a história dos ciganos começou. Aí já estava o anfante terrível, o gênio que quer traçar o seu próprio caminho. Como é típico, o André Ventura é genial, atenção. E é raro usar esta expressão, que eu tenho critérios intelectuais bastante elevados para com as pessoas. Não sei se ele é um gênio, mas é genial. Eu não o conheço pessoalmente, por isso ele falou comigo uma vez. Isto é uma análise completamente especulativa. Falou comigo uma vez aqui no YouTube, mandou-me uma mensagem. Ficou agradecido pelas coisas que eu tenho feito a defender a doutrina conservadora e a doutrina securitária, a que ele pertence, como é evidente. E muito simpático para comigo, aliás. Mas, como eu estava a dizer, o André Ventura é genial nesse registro, porque, como é típico destes pensamentos geniais, é um anfante terrível, porque tinha que traçar o seu próprio caminho. Deia ter fundado um partido, deia ter o sucesso que tem também, porque tem aquele espírito de liderança, com alguma ingenuidade típica da teologia. E ainda se vê ali, ele é um bocadinho, o meu primo me viu na rua e disse-me, é pá, ele parece um padre. Sim, ele tem esse registro um bocado de ingênuo ainda, sacerdotal, um bocadinho, eu sou a verdade e o caminho. Como algumas pessoas que saíram do Chega estão sempre a acusá-lo, que ele é ditador, isto e aquilo e aquilo. Não, não é uma oportunidade ditatorial, é uma oportunidade que encerra a verdade. Ele tem esse registro sacerdotal de eu sou a verdade e o caminho. É típico de quem esteve em seminários. O pessoal já era igual. Este meu amigo Paulo Renato, como eu vos disse, é igualzinho. Não tem nada a ver com a política. É muito típico de pessoas geniais que saem dos seminários. E para concluir, eu vejo o André Ventura também muito ingênuo no sentido de querer mudar o mundo. Uma ingenuidade intelectual muito saudável, mas é claramente o registro sacerdotal, mas também muito pragmático em relação às soluções do mundo. Ou seja, há ali uma união entre uma ingenuidade intelectual filosófica. Ele não é um homem da rua, ele é um intelectual, nasceu numa fila normal, mas é um elitista, intelectualmente, obviamente. Ele pertence à elite intelectual, ele não é propriamente um elitista. Ele é bastante mais terra a terra. Mas tem aquela ingenuidade filosófica típico do eixo minorista que é muito interessante de se ver. Mas que lhe dá a motivação para o idealismo de transformar a sociedade. Para concluir, o pragmatismo dele é muito interessante porque as soluções que ele defende, obviamente, não podiam deixar de ser conservadoras atendendo a dinâmica seminarista dele. Ele saiu do seminário, mas o seminário nunca saiu dele. Ele é um homem da igreja católica, fundamentalmente. Não é um beato, não é um fanático, não é um fundamentalista, não é um radical, mas ele tem uma visão teológica e filosófica do mundo. Completamente. Ele até gosta do Wittgenstein e estuda o Wittgenstein, segundo o que saber, porque está sempre nessas dinâmicas filosóficas. E o Wittgenstein é um homem da filosofia analítica, não é propriamente um homem da igreja católica, não é um doutor da igreja, mas enfim. Ficamos por aqui, meus amigos. Agradeço-se imenso a simpatia. O livro para hoje, bem como estou a fazer análises psicanalíticas, vejo o Eupel, Moapot, do Didier Anzio, um psicanalista francês espetacular, gosto muito do Anzio, tem uma história de vida muito interessante, para dizer o mínimo, ele é uma mãe principalmente. Didier Anzio, Eupel, Moapot, Eu não sei se está traduzido para português, eu li em francês, o Eupel em português. Muito obrigado, um abraço, já faço outro vídeo. Partilhe os vídeos e subscreva o canal. Muito obrigado.